Boas malta, bem vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem convosco, por aqui está de chuva, está mesmo a escar cá a pedra, mas faz falta, ainda bem que está a chover, as nossas barragens estão sem água, os nossos cultivos estão sem água, os animais estão sem água e faz bem chover, temos tempo até o verão, deixa vir a chuva, que o verão ainda vem longe e é preciso é a calma, mas não foi isto que eu vos queria falar, não era do tempo, era sim do meu puto GT, como vocês sabem o carro já está no Eduardo, na OX Motorsport e o homem já sacou o motor fora, deu-lhe ali A grande, motor fora, tudo, já dá para ver as fugas de óleo que o carro tem, os problemas que o carro tem e agora achou-se ainda mais problemas no carro, então sorte das sortes, o turbo estava daqui e estava no chão, porquê? Porque o coletor está completamente estalado, todo estalado, eu não sei, eu acho que era mais dois ou três puxos e o coletor vinha cá parar abaixo, a correia de distribuição também está toda larga, muito laça, não sei que é que terá feito a última manutenção daquilo, mas as duas amam, ou aquilo não ficou bem feito ou alargou para algum motivo, mas aquilo está bastante largo e muitas fugas de óleo, muitas babadelas, resumindo, está ali mais estrelhinho do que a gente estava à espera, mas o mais grave ainda estávamos para descobrir, sim, porque o homem deu-lhe mesmo forte e feio e até já sacou a cabeça fora e tem água num dos cilindros, ou seja, ao que tudo indica, tem a cabeça estalada. Vocês estão a ver se está assim, eia, que puta cancro que tu compraste. É assim, eu sabia que não estava a comprar um carro novo e o barato sai sempre caro, não existe marisco por bom preço, que és de marisco tens que pagar, eu comprei um carro barato e lá está, tem problemas por resolver, mas ninguém morre, só não há solução para a morte. Falei com o Ricardo Varanda da Veicoma e ele disponibilizou-se logo, disse, ah, manda a cabeça para cá, deixa a gente testar, vamos ver o que é que ela tem, vamos ver o tipo de reparação que é possível fazer na cabeça, vamos ver como é que está a admissão, o escape, testamos tudo e tratamos da cabeça. Como tal, o Eduardo, esta semana ainda, vai tratar de empacotar a cabeça, enviar para o nosso amigo da Veicoma, nosso amigo Varanda e vamos ver como é que ela fica depois de testada e tal, vamos ver como é que fica. E é isto pessoal, queria só vos deixar a par e entretanto está a chover ainda mais, queria-vos só deixar a par do Punto GT, lembrando que se eu tivesse comprado um carro todo bom, não tinha assim tanta piada, era chegar e andar, não tinha assim tanta piada, assim vocês estão a par do que está a acontecer, estão a par da reparação e ficam cientes de, quando se compra um carro usado, nem tudo é um mar de rosas, nem tudo o que está à vista é o que realmente o carro precisa, por vezes tem estas coisinhas assim ainda à volta, vamos reparar tudo, sem medos, peito às balas, está a malta? Aqui na descrição vai estar as redes sociais desta malta toda, que está a apoiar o nosso canal, o Paypal, o Patreon, se quiserem apoiar também este projeto, está tudo na descrição, bem como o meu Facebook da página do canal, o Instagram, está tudo na descrição. Está malta? Fiquem bem, subscrevam, partilhem, essas coisas todas e um grande bagage! Tchau! Tchau! Tchau!